Olá eu quero te mostrar agora como você faz para poder inserir um recurso wiki uma atividade de wiki na sua sala virtual é tudo começa clicando aqui nesse botão de ativar edição né e nós vamos aqui para alguma parte da nossa sala por exemplo a semana 2 e vamos adicionar essa atividade wiki tá certo a wiki é utilizada para fazer texto colaborativo como você já deve saber vamos ver aqui quais as opções na hora de criar essa atividade bom a primeira opção é você colocar o nome da wiki então essa seria uma wiki colaborativa para teste de tutorial por exemplo né aqui você tem a opção de colocar a descrição da wiki uma coisa bem importante na configuração da wiki e ela vem por padrão como wiki colaborativa é você saber se você quer uma wiki colaborativa ou individual se for individual cada aluno vai ter sua wiki se for colaborativa todo mundo vai editar a mesma wiki tá certo lembre sempre que você pode olhar nessas pequenas interrogações aqui uma ajuda para poder saber o que significa cada uma dessas opções você vai ser obrigado a dar um nome para a primeira página da wiki então você pode chamar de página principal página inicial ou o que quer que a sua didática exija que você chame a página inicial você pode ser mais criativo do que isso também é claro né e aí você vai escolher qual o formato da wiki tá aqui nós temos três formatos se você não sabe qual formato escolher nunca trabalhou com wiki eu sugiro que você fique com o formato html mesmo tá certo de qualquer maneira esse formato ele é só uma sugestão é se você não clicar em forçar formato se você colocar forçar formato a pessoa vai ser obrigada a usar esse formato aqui sempre você pode tirar suas dúvidas aqui também nas caixinhas de interrogação tá certo então uma vez criada a wiki você vai vê-la aqui no curso ou você vai direto para ela então aqui está a wiki colaborativa para teste e a wiki você depois criando a página inicial você vai editar da maneira que você pode ver em outros tutoriais tá certo como editar como criar como criar sobre páginas link para outras páginas etc é isso aí e aí e aí e aí e aí e aí